Bom dia. Manifestamente estamos em ano eleitoral. Disse prova o facto de Câmara e Governo andarem a acelerar obras, como confirma hoje o Diário, através da análise mensal da contratação pública. As obras são aceleradas de uma forma que fiquem prontas ou deem de ganhar alguns antes das eleições, antes dos votos. E esta pressa contrasta com outra situação que também se calhar resultou de pressas eleitorais, de promessas fáceis. Hoje no rasto de constatamos que uma promessa feita em 2011, que tem a ver com a instalação de painéis fotovoltaicos num bairro de Nazaré, não passou disso mesmo. Ou seja, num ano em que muito se promete, em que muito se faz a correr, é normal que algumas das coisas que são prometidas ou alguns dos compromissos feitos, fiquem pelo caminho. Toda a atenção é pouca, porque nem tudo o vento leva.